No início dos anos 80, a companhia alemã Audi entrou nas competições de Rally com o modelo 4, um carro de tração integral inspirado no Audi 80, cujo motor EA828 tinha 5 cilindros e 2.1 litros, que vinha equipado com ingestão eletrônica e turbo, e a potência era de 305 cavalos. Mas com o passar dos anos, a empresa passou a melhorar a mecânica e empregou o cabeçote com 20 válvulas, cuja denominação passou a ser S1, e a potência subiu para 450 cavalos. No entanto, para a competição de subida em Pikes Peak, no estado norte-americano do Colorado, chegou aos 600. Desde o princípio, o 4 se mostrou muito competitivo, sendo pioneiro da tração total nos Rallys de velocidade, que competiu no temido e insano Grupo B, onde faria muito sucesso conquistando muitas vitórias e dois títulos mundiais seguidos em 1983 e 1984, com o finlandês Hanno Mikola e o sueco Stig Blomqvist, além de duas vitórias em Pikes Peak, em 1985 com a francesa Michelle Mouton, a primeira mulher e não-americana a vencer o evento, e em 1987 com o alemão Walter Rale. Para muitos fãs, o Audi 4 é o carro mais emblemático da história do Rally de velocidade, já que a sua solução de tração integral passaria a ser essencial para a categoria que a usa até hoje. Ouçam o ronco do Audi 4. Até logo e fiquem com Deus! O Audi 5. 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 Obrigado.